Um certo dia eu me afastei de Deus E fui viver a minha vida Abandonei Jesus e para o mundo eu fui Mas para mim tudo mudou Confesso que sofri, eu fui um infeliz No mundo eu fui escravo da dor Mas quando eu ia morrendo Jesus Cristo Nazareno Outra vez me salvou Nazareno 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 Eu te amo Nazareno 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 Eu te amo E agora eu prometo ao meu Deus Que jamais vou lhe abandonar Prometo ao meu Jesus Que na sua luz Sempre eu irei andar Prometo ao meu Senhor Que cantarei louvor E orarei sem cessar Eu vou orar agradecendo A Jesus Cristo Nazareno 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 Por outra vez me salvar Nazareno 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 Eu te amo Nazareno 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 Nazareno, eu te amo